E é isso aí gente, ó A equipe da Prefeitura de Itabuna Através da Secretaria De Infraestrutura e Urbanismo Também com A execução aqui Da Superintendência De Serviços Públicos Através do Superintendente Sousa Lino Realizando aqui o asfalto Do bairro Daniel Gomes Que irá ligar o Daniel Ao bairro São Pedro Aqui é a rua Nossa Senhora de Fátima Está sendo executado Primeira pista aqui Pronta, um lado Desse jeito É que, ó gente, estamos aqui também Com o Deoreia Eldo, peraí Eldo Oreia Que é liderança aqui também Nesse bairro aqui, nessa área Eldo, o que você está achando Desse benefício aqui, dessa grande obra aqui Do prefeito Augusto Castro Chapal, bom dia Isso aqui na verdade é um sonho, né Da comunidade Daniel Gomes Do morador do Pedro Gerônimo Do condomínio Aurora Isso é um sonho que está sendo realizado É um pedido que foi feito Para o prefeito Augusto Castro Graças a Deus o prefeito esteve aqui Na campanha, né Isso aqui foi bem recebido Na campanha aqui dele E agora está retribuindo A essa comunidade Todo o carinho que ele foi recebido Com esse asfalto aqui Beneficiando esses três bairros Ok E aqui vai até onde? Aqui vai do Daniel Gomes Da Rua de Fátima Até o condomínio Aurora Entrada do São Pedro Aqui gente Nós também estamos com o morador aqui Que é Aelson Mas é conhecido mesmo como Jamanta Alexista É, Jamanta o eletricista Jamanta O que você acha aqui Desse benefício Rapaz aqui é o Desse asfalto Que está chegando Para a gente aqui vai ser ótimo E está sendo maravilhoso Porque eu já moro aqui Eu vim para aqui com um ano de idade Já tenho uns 54 anos Que eu moro aqui E ninguém nunca fez isso aqui Agora Augusto entrou aí Graças a Deus Mas vocês estão fazendo Que Deus abençoe nós todos Que continue sempre assim Beneficiando nós todos os moradores Ok Valeu Jamanta Valeu Gente nós estamos aqui também Com mais um morador Como é o nome da rua mesmo? Ô Josefa Soares Rua? Rua Josefa Soares Ah é Josefa Soares Eu pensei que era Fátima Fátima é lá embaixo Então rua Josefa Soares Que aqui Está sendo feito esse asfalto Aqui ligando aqui O bairro O Daniel Gomes Ao São Pedro O que o senhor está achando? Como era aqui antes? Como o senhor acha que está agora? Eu já tenho aqui Vou fazer 23 anos Que moro aqui E era no No Cascalho E hoje em dia Que para mim é inédito Isso aí Para mim foi inédito E graças a Deus Com a ajuda dessa gestão Atual Está indo muito Muito bom Nem só aqui Como vários bairros Da cidade Inclusive As quadras Jardins Está tudo Está tudo beneficiando Inclusive Também Até as escolas Também Ok E aqui A sua esposa E a senhora Está achando o que? Uma maravilha Pelo menos A gente vai ter a saúde Da renda Porque tem mais de 20 dias Que eu estou doente Com essa poeira A poeira Quando chove Lama É Agora está Isso aí Tem dias contados Aqui também O filho também Brincando de bicicleta É neto Pois é O netinho agora Vai poder Brincar de bicicleta À vontade Sem perigo De escorregar No Cascalho É isso aí Aí você tem que falar Com o pessoal Da obra É isso aí Gente Continua aqui O Daniel Gomes E é isso aí Gente A obra não para Enquanto Estão preparando A usina Para chegar O asfalto O rolo Está compactando O solo Aqui Está chegado Aqui com o asfalto Por isso que eu digo É os contras falando E essa equipe Trabalhando E nós estamos aqui Também com a Dona Maria Também mais uma moradora Aqui Dona Maria O que você está achando Desse trabalho Olha Primeiramente Eu tenho que agradecer A Deus E segundo Augusto Castro Aqui era uma Muita poeira Aqui nunca Prefeito Nem governante Não olhou Pensar Esse pedaço aqui Isso aqui Há muitos e muitos anos Eu sou moradora Aqui há mais de 40 anos E graças a Deus Eu agradeço a Deus E Augusto Castro Um beijo Augusto Castro Você é 10 Valeu Dona Maria Está de parabéns O trabalho não para Continua aqui Aguardando A chegada do asfalto Para dar continuidade Enquanto isso O rolo Está compactando o solo Para receber o asfalto Já está aqui Está aqui do Daniel Gomes Para o blog Na Chapa Quente